Olá pessoal, eu sou o Renan Berrotti, estou aqui mais uma vez no canal Direito na Real. Interrompi essa sequência de vídeos de morar em Portugal porque estão me mandando muito uma notícia que eu vou ler com vocês, vou mostrar para vocês e vou tecer a minha opinião. Mais de 11.200 brasileiros deixam Portugal. Eu vou expressar o que eu sinto, a minha opinião e por que eu acho que isso está acontecendo. A notícia está no Sol, no site da Sapo, é uma notícia de mês de março, então já é uma notícia velha, mas aí começaram a me mandar essa notícia, essa notícia, o que eu acho, o que eu acho, o que eu acho. Eu vou dizer para vocês o que eu acho sobre essa notícia, sobre o porquê que estão indo, mas antes, solta a vinheta. Vamos lá, voltamos da vinheta. Você já se inscreveu no canal? É a sua chance agora. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos, deixe seu joinha. Antes de eu começar essa notícia, eu queria deixar claro que eu fiz um curso, a gente fez um curso, a gente soltou esse curso, esse curso já lançou. Agradecer a vocês que estão comprando o curso, que estão dando um feedback legal, que estão tendo dúvida, mandando as dúvidas para a gente. E muito obrigado a vocês, o link está aqui embaixo, simplificando Portugal. Acredito sim, sim, que Portugal vai ser, é e continuar sendo o melhor destino para a gente morar, para a gente viver, para a gente se adaptar. Não por causa da língua, não por causa da saúde, não por causa da educação, não por causa da segurança e não por causa da qualidade de vida. Esses são os meus motivos, eu quero saber os de vocês, mas vamos para a notícia, porque vocês vieram para esse vídeo por causa dessa notícia. 10 mil brasileiros, a notícia é, mais de 10 mil brasileiros pedem, saem de Portugal, abandonam Portugal, regressam para o país. E se você começar a ler a notícia, você vai ver um pouquinho mais abaixo, que fora esses 10 mil, que pode chegar a 10 mil, mais 1.200 brasileiros também já tinham ido em voos fretados para o Brasil, para casa. O que eu penso disso, antes de qualquer coisa, antes da minha opinião, é você que está aqui em Portugal, que não tem condição de ficar, que não tem intuito de permanecer aqui, que jogou a toalha, que desistiu, é a sua chance de ir até a embaixada. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Vou mudar uma mudadinha aqui, que aí dá para fazer o meu fundo. É a sua chance de ir até a embaixada, preencher o formulário, tá? E pedir o seu regresso para o Brasil, ok? É um direito que você tem, ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, se não está bom para você, tem que ir embora mesmo, tem que desistir do sonho, tem que jogar bandeira, tem que jogar toalha, tem que procurar o melhor para você e para a sua família. Mas antes de você fazer isso, eu gostaria que você terminasse de assistir esse vídeo até o final, nós estamos quase no terceiro minuto, vai ser curto, né? Você não vai perder muito tempo com isso, mas eu queria dizer uma coisa para você. Por que eu acho que as pessoas estão abandonando Portugal ou abandonando... Assim, não é Portugal em si, as pessoas estão abandonando o sonho com medo da realidade, tá? Essa realidade vai chegar no Brasil, essa realidade vai chegar nos Estados Unidos, essa realidade vai chegar no mundo. Então, a partir do momento que você, simplesmente por causa de uma situação momentânea, você joga tudo para cima e você desiste desse sonho, me faz pensar em duas coisas. Primeira coisa, você não se preparou para estar aqui, você veio num calor de uma emoção, numa apaixonite, simplesmente se apaixonou pela ideia e veio, você não se estruturou. A segunda coisa, está faltando fé, está faltando você acreditar em você, está faltando você mostrar para você e para quem está ao seu redor que você vai mudar essa situação. Ah, Renan, é muito fácil falar, eu estou aqui, eu vou continuar aqui depois desse vírus, se tiver outras pandemias nós vamos continuar, não importa. No momento, eu moro aqui e eu vou fazer de tudo para aqui ser o melhor lugar da minha vida, da minha família, vou lutar junto com os portugueses, com os brasileiros, com os angolanos, com todo mundo que está aqui para levantar essa nação. E por que eu estou falando isso para você? Não porque isso ou porque aquilo, é a minha opinião. Você já saiu do Brasil porque não estava legal para você lá, porque você quis tentar alguma coisa nova. Renan, é válido, lógico que é válido. Você tem que fazer aquilo que você acha melhor para você e para a sua família, tá? Mas simplesmente com a primeira dor de barriga que você tem, você abandonar um sonho, abandonar um projeto, deixar tudo em aberto e correr, vai chegar lá, o que você vai fazer? Você vai correr para outro lugar e de lá você vai correr para outro lugar, porque não é o lugar, não é a situação, não é o vírus, não é isso, não é aquilo. É você que tem que mudar o seu mid-sede. É você que tem que se adaptar a isso porque daqui a pouco vai acontecer isso no Brasil e você vai falar, ah, eu vou sair daqui agora porque está com a dengue. Ah, eu vou para Angola, mas aqui tem fome. Ah, aqui o sol é muito forte. É você. Eu não estou sendo arrogante nem grosseiro. Eu estou tentando abrir o seu olho e te mostrar o quê? Que só você pode mudar o seu destino. Não vai por, ah, mas todo mundo está em todo mundo, não. Então, 10 mil brasileiros que estão deixando, que deixaram, que vão deixar 11.200, que vão deixar, não é 1% do que está aqui. Ah, mas as fontes estatísticas dizem que tem 200 mil brasileiros legalizados. Sim. E quantos mil não estão legalizados que foi abrangido pela portaria de regularização? Quantos mil? Muito mais do que estão os regularizados. Duas, três vezes mais, quatro vezes mais do que os que estão regularizados. Eu trabalho com isso, gente. Eu estou vendendo os cursos. A gente sabe o que está acontecendo. Tem muita gente que está no Brasil e mesmo assim, quando que vai abrir? Por que que vai abrir? Oh, está demorando para abrir a fronteira. Não é esse vírus. Ah, está sem emprego. Você cria a sua oportunidade. Tem um monte de gente trabalhando. Tem um monte de gente correndo atrás. A área da saúde, para quem não sabe, está contratando, vai contratar, continuará contratando. A área da construção, está contratando, vai contratar, continuará. É assim, se adapta à sua realidade. Não desista. Não jogue a sua toalha. Não desista do seu sonho. Não olhe para a sua família e fale, olha, nós fracassamos aqui, vamos para outro lugar. Porque vai chegar nesse outro lugar e vai acontecer a mesma coisa. Porque não é o lugar. É você. É você que tem que mudar isso. É você que tem que aprender a lidar com as diversidades. A vida é assim, é cheia de altos e baixos. Para você se manter em cima, você não pode cair. Para você não cair, você tem que entender que você que é capaz de alterar esse cenário da sua vida. É fácil. Para ninguém é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas vocês têm que entender uma coisa muito simples na cabeça de vocês. Vocês podem tudo o que vocês acreditam que vocês podem. Não é eu que estou dizendo. Tem um monte de gente que consegue. Por que você não consegue? Ah, porque você não consegue porque você não acredita em você. Você não consegue porque você ainda não entendeu que você é imagem e semelhança de Deus. Está em Gênesis 1.26. Você é imagem e semelhança de Deus. E tudo que ele diz que você pode fazer, você pode fazer. Por que você não faz? Por que você não acredita em você? Por que você desiste? Vamos voltar agora para a matéria. O governo brasileiro está ajudando. Lógico que vai ajudar. Continuará ajudando. O brasileiro tem que se ajudar. O português tem que se ajudar. É muito lindo. É bíblico. O imigrante que chega a outra terra, ele tem que ser ajudado pelo pessoal no local. Assim como quem está aqui foi para a outra terra e foi ajudado da mesma forma. Ah, mas é isso e aquilo. Não importa. A opinião dos outros é dos outros. Não muda nada as suas coisas. Não paga seu conforto. A opinião dos outros geralmente vem carregada de preconceito. Geralmente vem carregada de tristeza. De sofrimento. Então a opinião dele é dele. Deixa a opinião dele para ele. Porque muita gente fala. Ah, o brasileiro vai ter que fugir daqui correndo. Mentira. Não aceita isso na sua vida. Só vai ser verdade isso se você aceitar isso na sua vida e colocar isso na sua cabeça. Se você não aceitar isso, isso é uma mentira. É uma opinião dele que não paga o seu conforto. Não paga a sua paz. Não permita que pessoas desse tipo de laia, de comportamento, de tristeza, de bloqueios emocionais dentro dela. Bloqueie você. É isso que eu estou te dizendo. Quer ir embora? Ah, Renan, eu vou embora porque eu quero. Ótimo. Maravilha. É um direito seu. Eu acho super válido. Agora você que está na dúvida de ir embora. Você que está querendo vir para cá. Tem reportagem saindo à torta direita aí. Portugal é o melhor destino. É. Vai ser o sétimo melhor destino pós-pandemia. Você pode ir. Ah, Renan, eu vou porque eu vou para o primeiro destino que eu nem vi. Qual que é? Mas vai. Acredite-me. Vai ter dificuldade. Já pensei em Pré-Escócia? Já. Lá neva. É todo dia. É frio. Chove. É outra língua. Vou me adaptar? Não sei. Pensei, pensei. Mas o que eu decidi? Ficar em Portugal. Não pensei agora não, tá, gente? Ficar lá atrás. Bem lá atrás. Ficar aqui e construir o meu legado aqui. É daqui. Tenho minhas coisas no Brasil. Continuar tendo minhas coisas no Brasil. Amo o meu Brasil. Vou visitar o Brasil. Vou frequentar o Brasil. Tenho negócios no Brasil como tenho negócios aqui. Então, hoje eu moro aqui. Mas não me impede de eu ir e vir pra onde eu quiser, certo? Mas se eu sair daqui, que não é o objetivo, não é o que eu tô dizendo pra você que eu vou fazer, é porque eu quero, eu tenho convicção que eu vou buscar algo melhor pra minha família. Não porque eu tô com medo de não conseguir ficar aqui. Não porque eu tô preocupado com isso, com aquilo. Não. É porque eu, com a minha família, decidi uma coisa que vale muito a pena. Uma dica, assim, de ouro. Esteja em comum acordo com a sua esposa, com seus filhos. Converse, se entenda. Não tome... Ah, e não põe aquela dificuldade no seu... Ah, eu não vou conseguir trabalhar. Eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo. E sua esposa fala, calma. E você, não, a gente tem que sair daqui correndo. Não é assim. Conversa. Às vezes ela tá de fora, ela consegue ver uma situação melhor. Ó, nessa crise, eu vi um monte de pessoas ligadas no nosso círculo, comprando suas casas, né? Um monte de pessoas lançando seus cursos, lançando seus livros, lançando seus e-books, evoluindo, comprando coisas, vendendo. E você tá sofrendo essa crise. Se essa crise durar mais 20 dias, você vai ficar sofrendo mais 20 dias. Não é a crise que vai liberar aqui dentro, ó, o que tá faltando. É aqui que você vai desbloquear pra aqui fluir e tudo ao seu redor ser melhor. 12 mil, vai, não vai chegar a 12 mil brasileiros que tão indo embora. Sabe quantos tão vindo? Mais de 100 mil. Então, assim, não é 10% do que vai tá vindo. Tá um monte de gente que tá esperando sobre as fronteiras pra vir embora pra cá. Por quê? Tem qualidade de vida, tem segurança, tem educação, tem uma Europa de vantagens. E você que tá aqui, já fez o mais difícil, tá querendo ir embora. Então, pensa com carinho nisso, vê se é isso que você quer pra sua vida. Você vai chegar lá e vai fazer o quê? Ah, vou recomeçar, vou morar na casa da minha mãe. Pensa com carinho. Não tô aqui pra te criticar, não tô aqui pra te amedrontar, nada. Tô aqui só pra mostrar pra você que existe um horizonte, uma vida fora da nossa zona de conforto. Eu vivia muito bem em São Paulo, eu tinha uma qualidade de vida muito boa, tá? Eu não tinha segurança. Então, viemos pra cá pra quê? Qualidade de vida e segurança. Eu não tinha qualidade de vida, eu achava que eu tinha, né? Eu tinha recursos, eu não tinha a qualidade de vida que eu tenho aqui hoje. Voltaria pro Brasil? Voltaria, não agora. Voltaria sim, no futuro. Se a minha família tiver em comum acordo, depois dos meus filhos estarem estudados, ir numa universidade. Por quê? Porque eu tenho algo aqui que eu não tenho lá ainda. Não tô falando mal do meu país. Eu amo meu país. Meu país tem muita coisa que aqui não tem. Muita coisa que eu sinto falta de lá que aqui não tem. Mas eu pondero. Hoje a prioridade são meus filhos, a minha esposa, a minha família. Eu me reencontrar comigo mesmo e saber o que é bom pra mim e pra minha família. E é isso que eu quero deixar essa mensagem pra você. Pensa com carinho. Se você quiser realmente voltar pro Brasil, basta você acessar o site da Embaixada Brasileira, tanto em Porto quanto em Lisboa, que o governo brasileiro vai te ajudar a voltar pra casa. Mas pensa bem, reflita, converse com a sua esposa, aproveita esse momento de confinamento, de, sei lá, do nome que você quer dar. E se reaproxima da sua família. Coloca seus projetos em dia. Às vezes você tem, ó, presta bem atenção, às vezes você tem um sonho aqui dentro de ser empreendedor, de ser empresário, e esse tempo todo você bloqueou porque você tinha um salário. Agora você não tem mais esse salário. Então liberta isso que tem aqui dentro de você. Você não precisa de nada pra ser feliz e não precisa de nada pra começar a empreender no seu negócio. Pensa nisso com carinho. Molda ele. E qualquer coisa, comenta aqui embaixo, manda um direct pra mim e vamos com tudo. Sempre em frente, gente. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Um beijo no coração e fiquem com Deus.